E aí, rapaziada, não consegui pegar os pneus da meia-ota aqui com o parceiro, dá atenção. Salve. Já fortaleceu nossa aí, pra vocês verem. Nem preciso falar nada, né? Já chegou na hora certa, já. Que é dos pimentos? Você tem que consultar onde pra você pegar os pneus? J.R. Pneus, Rua de Omaraque, 409. Aí, atenção aqui é ampla, pneu de qualidade, todos os tipos que você querer, mano. Melhor preço você vai achar aqui, ó, 190. Aí, preço ele tem, viu? Manidade tem também. Preço ele tem, viu? Preço ele tem. Mano, mostra aquele da XR lá. Mostra aquele da XR. Não, esse aqui, mano, até eu apaixonei esse pneu. Olha esse pneu, mano. Mané, ó. Meu Deus do céu, rapaziada. Só encostar, aqui tem, viu? Achei que era até o da Miliduca, eu não perguntei. Ó, tem jaco. Ó, tem açaí. Ó. Tem de tudo, mano, de tudo você pensar. E aqui tem preço, viu? Aqui ele não explora o cliente, não, viu? Aqui tem preço, velho. Pode encostar. Pode encostar aqui a mesma fit. No seu Insta. Fala seu Insta lá pra quem quiser procurar. J.R. Pneus Oficial. Já divulga o ato também, se querer? Nove. Aqui, ó. Aí, ficou mais fácil aí, rapaziada. Encostar nele, que tá tendo, viu? E aquele pneu da XR ali, vocês veem, viu? Que esse aqui vai rápido, tenho certeza. E é isso mesmo. Tamo junto, rapaziada. Só encostar aqui a mesma fit. Ó lá, ó. Vou até gravar aqui a rua pra vocês verem. Não vou gravar a motinha não, que a motinha vocês vão ver ainda. Aí, ó. Só encostar aqui é tudo nosso. É uma fita, né, não, J.R.? É isso aí, só encostar. É seu nome, tamo junto. Aí, deixa eu ver, parceiro. Você tá vendo a moto aí, é? Tô. Que moto você acha que é? Ah, mano, eu acho que é uma facto, caralho. Facto? Não, o que é que você fala dessa moto pra trampar? Ué, é bom pra caralho. Daí. Esse daí dá pau em muita moto. Dá pau em muita moto? É, e manutenção barata. Mano, o pessoal foi postular no Instacus, uns caras achando que era Tiger, Transalp, 1.200. E aqueles dois reais ali na placa ali? Gostou, hein? Eu vou mostrar só pra mostrar a outra motinha. Vai embora. E o que você acha da Branca de Neve? Tá gato? Ou não tá gato? Não dá pra ter. E aí, amortinha? E esse escape aí, pra gritar, é? Tá ali na, tá chegando na seta, hein? Tem que subir mais essa porra. Você é louco, hein? Tem que arrumar só um bacalhó só, parceiro. Tem um bacalhózinho lá não? Tem mais? Tem não. Tem não? Colocar esse bacalhó pra alguém ficar com... Mas esse motor aí é de... Não é o... Então, rapaziada. Essa moto aqui que eu acabei comprando, ela conquistando, tá ligado? É... Deixa eu falar pra vocês, mano. Não é um foguete, não é uma Transalp, não é uma... Não é um canhão, não, mano. É uma motinha pra trampar, tá ligado? É uma moto de trampo, pra dar um trampo mesmo. E, mano, espero que vocês gostem da motinha essa. Vai fazer história. Peguei ela moçadíssima, mano. Não tinha motor, tá ligado? Chicote, bateria... Do zero, cara. É muito bom. Do zero, rapaziada. Eu montei a moto, tá ligado? Então, montando. Tô quebrado, sem trampar, sem fazer a merda. Só dinheiro indo embora, sem investir dinheiro pra nós. O bagulho tá triste, rapaziada. Mas, fé em Deus, tá entrando marcha aí, ó. Tá ligado, mano? As tempestades só vêm pra limpar o caminho pra nós começar a tacar marcha. Vamos ver aqui, ó. Nós tá de minhota, tá rico. Ô, faz favor, parceiro. Nós tá no dia a dia, uma batalha pra nós conquistar nosso progresso mesmo, tá ligado? Aqui nós tem. Mas, se Deus me livre, mano, eu bater essa moto aqui, rapaziada, eu vou ter que pedir pics também, que nem os pessoal faz. Muitos jogos pro cara aqui que pede pics, mas, mano, nada a ver, rapaziada. O bagulho que tá junto, tá junto de coração, entendeu? Eu mesmo, mano, eu tenho essa moto aqui, mas se fala que eu tenho condição pra manter, eu não tenho, rapaziada. Eu, os pneus aí, por exemplo, dois pneus novos, vou, mano, vou em picar, achar uma parceria, porque pra conseguir a merda é difícil, rapaziada. É um pau que louco. Nós conquistamos porque é nosso sonho, mano. É nosso sonho, entendeu? Nosso sonho. Nós, mano, é louco, pobre louco, mete as caras negras um pouco. Nós que é o bagulho, nós vamos comprar, mano. Nós não temos como se eu não manter, mas nós nem te macha. Nós conquistamos o sonho. Já pensou? Eu falo, mano, ah, não vou ter como manter, mas eu tô rico ainda, porque eu vou manter uma meiota. Hã? Não vou comprar. Amanhã um caminhão passa por cima de mim, eu calo, eu não tô lendo de merda, eu morro. Não, eu vou pensar porra, né? Mano, foda-se, tá aqui. Não tem como se eu não manter, não. Mas aqui, ó, fica lá aí. Nós tem um bagulho, entendeu? E nós rala mesmo, aí sem dó, manda grau, rala escribo e poucas, rapaziada. Nós tá vivendo, entendeu? E, mano, conquistei a motinha. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Espero que vocês gostem. Tô alacenando o motor da moto ainda, comprei o motor, não tinha no meu nome, é moto derrubada, que muitos... sei o que quer falar aí. Comprei o motor, mano, comprei chicote, bateria. A motinha tá daquele jeito pra trabalhar, rapaziada. Mano, essa motinha, eu não vou fazer história com ela, que nem a Garibaldi, entendeu? Tá querendo marcha nas entregas aí. Fala aí, Silêncio. Tá igual a minha traseira, com os aramezinhos de leite. De leite, rapaziada. É moto de trampo. Mas a ideia é daquela. Moto de trampo, né? Porque moto de trampo não vai tirar o bagulho zoado. Mano, querendo essa motinha AP, rapaziada. Tá com até gosto de trabalhar com o bagulho, entendeu? Mano, espero que vocês gostem. Agora eu apresento pra vocês. E a ideia é do seguinte. O menor ali já escolheu o nome da moto. Já tem o nome da moto e tudo. Vou trazer o menor pra gravar um vídeo com o menor ali. Escrito meu de 1G, mano. Seguido raiz. Ele deve tá vendo esse vídeo aí, que ele não perde um. E é isso mesmo, rapaziada. Apresento pra vocês. Nós vamos atirar as entregas. E é isso mesmo, rapaziada. É essa motinha aí que vocês viram, Costa. Mano, essa moto aqui já me deu o maior B.O. O Celestino tá ligado que eu tava trampando com a moto dele. Deu o maior B.O., rapaziada. Atenção. Você acha que essa moto aqui é vermelha? É vermelha, Celestino? Não é vermelha. Essa moto é verde, parceiro. Essa moto não é uma 150. Tá com um tanque de 150. Esse tanque eu só coloquei pra quebrar um galho. Pra eu fazer um dinheiro e arrumar ela, tá ligado? Mas a ideia é do seguinte, mano. Gostei do tanque de 150 nela. Ela é 125. Comprei o motor, ó. Desmarquinha do Detran aqui, ó. Gostei. Mano, a moto é verde. Mano, mas tá ligado, rapaziada. Já tô na boqueta, mano. O bagulho, tô dando só meu trampo mesmo. Se os caras quiser levar, os caras vai levar motinha só pra trampo. Que eu falei pra vocês. Acho que eu vou colocar um tanque preto aqui, mano. Ou então, o que coco vocês acham? Verde ia ficar da hora? Comenta aí que coco eu deixo essa moto. Essa moto eu vou arrumar ela todinha. E você, Celestino? Por mim, eu só pintava esse tanque de verde aí. Porque ele, essa moto, esse tanque de 150, ficou da hora. Então, mas eu tava pensando em colocar um tanque de 150, já. Não, mas é só eu pintar isso daí. Mas, ó, dá atenção. Tá meio amassado aqui. Agora os caras voltam, né, mano? Desamassado, ó. Só arranhou. É, verdade. Arranhou de leves. Então, atenção, rapaziada. Como vocês viram aqui, ó, mano. O bagulho tá sem filtro, tá ligado? O bagulho tá sem filtro, ó. Dá atenção, chega aí. Ó. Se não tá da hora, tá ligado? Eu quero colocar essa seta transparente. Pra jogar uma seta de 150. É, quero colocar um guidãozinho de cargo, um espelhozinho de guidão, tá ligado? Quero mandar uma zalada. Quero soltar um bacalhauzão aqui, colocar um de latão na seta. Mano, eu tô maciando o motor agora, ó. Rapaziada, eu acostumado só andando de meiota, na moto do Celestino, na XR, de Sente, fazendo entrega pra esse bagulho. Eu peguei essa moto, xoxa. Fiquei triste. Mas aí eu falei, não, tá suave. Aí eu tô começando a lacerar o motor agora, o motorzinho tá feito agora, revisadinho, entendeu? Não tá metendo mais na nossa entrega. O inscrito nosso aí, ele deve tá assistindo agora, ele sabe. Ele já até escolheu o nome da moto. Vou tá trazendo ele pra perto, pra gravar uns vídeos comigo, entendeu? Vou fazer um giro com ele de meiota. Mano, tá aguardando aí que nós tá voltando agora pro YouTube. Entendeu, rapaziada? Quando apareceu o inscrito, quem vai divulgar o nome? Não vou divulgar o nome agora, vocês vão ver quem é. Não sei se alguém conhece, dá quebrada. E essa aqui é a ideia, rapaziada. Tô voltando agora pro YouTube. Mano, eu comecei o ano se atrasando de várias formas, tá ligado? Não tenho por que me digitar pra vocês, não, mano. Se atrasar de várias formas. Cabeça tava milhão, não tava conseguindo pensar em vídeo, em conteúdo pra Instagram. Ah, tô voltando agora aí, tô voltando com os soluteiros, tá ligado? Mano, vamos... Paulinho Mil Grau, você vai ouvir muito esse nome aí, entendeu, rapaziada? Celestino tá com nós aí na gravação, só agradece. Louco da cabeça também, vamos trazendo os conteúdos com ele. Cheguei lá nos comentários lá, divulgue o que você quer que apareça lá nos vídeos. É, isso mesmo. Celestino tá encostando aí com nós aí, entendeu, rapaziada? E as dedos seguintes... Ele tava trampando, tava meio de fora, vou começar a gravar ele. A mina dele tá louca, falou que vai gravar uns vídeos mandando uns graus na moto dele. Eu falei, meu Deus, Celestino, eu vou se soltar pra ela se lascar mesmo lá. Eu falei, mano, para, esses dois é louco, rapaziada. Vamos trocar as dedo com ele, e aí? Oi, se ela pegar aí, eu faço CP, toma aí, ó. Você vai soltar a moto pra sua mina então mandar uns graus? Vamos mandar uns graus? Ela vai ver esse vídeo, eu vou mandar esse vídeo pra ela. Eu vou soltar a 125, né? É? A XR não dá. A XR dele, rapaziada, pra quem viu, que ele tinha conquistado, tá lá, ó. Tá aí, né, não, viado? Tá ainda aí, ó. Daquele jeitão. E vai continuar aí. Vai continuar, né, online. Essa moto aqui, ó, vai tomar pau agora pra mim, hein? Vai tomar pau pra sua? Não, espera lá ser o motor dela e você me fala depois então, eu quero ver. Tá, tá, tá. Não vai, velho, não vai. Essa aqui vai... Mano, toda moto que eu pego, ela laça o motor daquele jeitão que... Raiz, tá ligado, né? Essa é de quebrada. Hã? A minha já roda de longe, já. É, essa hoje é de longe, a minha é só quebrada. Aqui é só quebrada, rapaziada. Aqui é só quebrada. Aliás, as duas é só de quebrada. Porque aquela ali, se brincar, tá mais errada que essa. Mano, essa daqui, se duvidar, seja uma traseira de mix. Nossa, já pensou, rapaziada? Traseira de mix. Pensou a traseira de mix no bagulho, mano? Dá uma polida no motor, assim. Motorzinho já tá bonitinho assim, mas não polidinha. Uns raios cromados, um filtrozinho ali, ó. Motinha, um tanque suave, uma frente de 150, ninguém entender nada. Ah, mano, pode aqui, né, hein? Tem muitas aí, esses caras montando. É, mas não muita montadinha pra não dar BO, só uns bagulhos simples mesmo. Mano, comenta aí, ó. Quero que vocês comentem aí nos comentários o que é que nós faz. Será que aparece na sorteia aí, entendeu? Pensou essa aqui com o mundo tão decente, cadastradinho, pá? Nossa Senhora. Aí é um pacalho. E é isso, rapaziada. Muitos vêem nós na rua com essa motinha aqui nas entregas e merecem nós, paizinho. Aí quando chega final de semana que nós saca o bagulho ali, ó. E falar que o bagulho é roubado, né, né, Celestino? O bagulho é o seguinte. Essa trabalha pra pagar é essa. Entendeu? Essa daqui não trabalhar, essa daqui não anda. Entendeu? Essa que é a ideia, pega a visão, rapaziada. Essa aqui, compra umas três daquelas, viu? Compra ou não compra? Compra, três, quatro. Se for cabeça, velho, compra. Tem que ser cabeça, não cruzar só em baile e gastar com merda. Essa daqui, mano, você pode trabalhar, você fez a humoral toda. Você pode trabalhar a onda, você quebrar. É isso mesmo, essa que é a ideia. Você quebrar o quê? Coisa barata. Uhum. Vinte, trinta reais. É. Agora vai trabalhar com uma daquela. Xerrão. Ou então uma dessa. Essa aqui, fio, é tudo baratinho, né, Celeste? Mano, é barato. Por isso que eu peguei essa motinha, rapaziada. Pra trampa é essa, mano. Trabalhei com uma mix, não gostei. Injeição, não, credo, não. Vamos assim, ó. Quero assim. Vamos colocar um botãozinho do capeta aqui também, que tá ligado, né, Celeste? Ah, não tá, não tá, não tá, não tá. E é isso, rapaziada. Espero que vocês gostaram do videão. Deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o like, se inscreve no canal aí, entendeu? Algo menos que tá vindo conteúdo cabichão, não. Aumentei a traseira dela. O bagulho tá daquele jeito. Tem um menino aí pra nós gravar uns vídeos também. E é isso. Tamo junto. Espero que vocês gostou. E acompanha a evolução dela, viu? Acompanha. Vocês lembram quando eu peguei a meota, né? Vocês lembram quando eu peguei a Xerra e quando eu peguei a Broz. O bagulho, mano, eu modifico. Deixa a moto do jeito que eu quero. O bagulho fica de quebrada. Forte abraço. Ficam com Deus. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.